Música Antes de falar aqui com o NPC, convenção conhecida, eu vou andar um pouco Então aqui ó, se você encontrar um item no chão, se você clicar nele, o botão esquerdo, você pode clicar e arrastar Você pode movimentar esse objeto, observe quando você clica a seta muda Tá vendo? Ó Então isso indica que você pode movimentar, você pode movimentar ele Se você clicar o botão direito, você ativa essa tocha, o botão direito você cancela Tá vendo? Então quando você ativa a tocha, ela tem uma iluminação que ela gera Em locais escuros, é muito importante ter tocha, porque você não enxerga direito lá e aqui ela vai fazer a iluminação Se você quiser pegar essa tocha, tá no chão mesmo Alguém jogou fora, você clica e arrasta para você Beleza Observe que tem alguns itens aqui no chão, algumas coisas, você pode pegar se você quiser Normalmente são itens bem simples, não tem muito valor, por isso que deve ter jogadores que jogaram eles fora Vamos aqui nessa parte de baixo, vamos ver o que tem aqui Olha só Opa, desci Então você, ele tá pedindo pra eu atacar? É isso mesmo? Eu vou clicar o botão direito, ele ataca, ó Olha Que legal, agora é a hora de você usar a sua mecânica, ó Você afasta da criatura para ela não te acertar E ó Beleza, ataquei Muito legal, né? Aqui ó Quando você derrota uma criatura Se você clicar o botão direito nela, você abre o que ela tem Ih, eu vou atacar aqui Opa, que isso? Uou Uou Ó, tá vindo mais criaturas aqui, ó Já que você tá atacando de longe Você mantém uma distância Lembrando que você não é nenhuma classe ainda Então rapidamente você clica o botão direito Ele vai abrir Deixa eu derrotar os outros Ó Treine essa mecânica de andar e atacar de longe, ó Se você pode, ó Então eu tô atacando, ó Opa Opa Que isso? Você pode usar a escada Qual é a mãe de você usar uma escada? Você pode descer aqui, ó E não deixar muitas criaturas acumularem em você, ó Você ataca aqui, ó Beleza, ó Ih, vai derrotar Ó, passei do level 2 para o 3, ó Tá vendo? Ele avisou que eu passei um level Aqui do lado eu vou ver a experiência Beleza Essas criaturas, se você clicar o botão direito Ela abre aqui E o que que ela O que que ela tem? Você clica, arrasta e coloca na sua mochila, ó Aqui são outros jogadores treinando Aqui, ó Ele É, dropou um pouquinho de ouro Então é importante você pegar Você tem que juntar tudo Você tem que O que você conseguir aqui, ó Comida Ó, você clica, arrasta Ó Essa lança aqui Umzinho De gold faz diferença Beleza A tocha que você tem que eu falei Você pode equipar ela aqui Ó, vou clicar na tocha É Vou arrastar Opa Vou clicar, arrastar e colocar aqui em cima Ele foi pra cá Agora eu clico o botão direito Agora tem uma iluminação aqui Se eu quiser Opa Olha só Um troll Opa Então tem alguns aqui, ó Então eu tô atacando ele Ó O meu Mask level Aumentou Beleza Se você não quiser Usar magia Você não precisa O que você Você pode ter na magia aqui, ó Ó, ele tá atacando Ó Derrotei Vamos ver o que que ele O que que ele O que eu consegui com ele Eu vou pegar Seja pouquinho De dinheiro Ou muito É Eu vou voltar aqui Pra explicar, né O que que eu tô lutando Eu vou subir Você pode subir aqui, ó Pra descansar No tibia É importante É importante Você se alimentar Por quê? Porque quando você tá com muita fome E chega Um... Tem um limite Para isso E... E chega uma hora Que você não vai Encher mais sua vida Por exemplo Se minha vida Tá 154 Ou tá na metade E eu tô com muita fome A minha vida Não vai encher naturalmente Pois a vida E a mana Vai enchendo Tipo assim Você perder um pouco de vida É... Ele vai encher, ó 154 Ele não tá subindo Ó Não tá cheio aqui A barrinha, ó Isso por quê? Porque eu tô com fome Se eu clicar o botão direito Na carne Eu vou comer E vai aparecer Em cima de mim Que eu comi, ó Ó Botão direito Ó Comi Olha só Ó Vou comer mais Se der pra comer tudo aqui, ó Quer dizer o quê? Que eu tava com fome mesmo Entendeu? Então basicamente É isso Essa parte de De comer Você Conseguiu uma carne ali Um pedaço de pão Pesco Um peixe A gente vai aprender a pescar também Você come Você não pode ficar com fome Se eu não quiser Usar É... Isso aqui que eu Tá com magia Isso aqui é um item Equipado Tá vendo? Aqui tem a roupa Também equipada A tocha É... Eu não quiser usar Eu clico arrasto Tiro E se eu quiser, por exemplo Usar a lança Eu clico na lança Coloco, ó Coloquei Equipei Agora eu vou descer aqui Quando eu descer aqui O que que vai acontecer? Eu tenho que achar Alguma criatura aqui Que alguém derrotou Então você derrota Essas criaturas Pra passar de level Você vai ficar Nessa parte aqui Até o level 8 Ou 9 Se preferir Então deixa eu achar aqui, ó Ih, o que que é? Se alguém morreu E aqui é mais forte, hein? Olha só Será que dá? Uou Que isso? Deixa eu ver a minha vida Ó, a minha vida descendo Uou Olha quantas criaturas Juntou aqui Quando você sobe Uma escada Como eu subi Elas não podem vir aqui Isso é legal Quando você É pra você descer Atacar e voltar Às vezes você consegue Quando você é muito fraco Ainda tô É... Level baixo É um pouquinho mais difícil Fazer isso Eu vou continuar treinando aqui, ó Eu só mostrei aqui a lança, né? Que eu posso atacar a lança Deixa eu achar alguma criatura Aqui em cima Ó, tem algumas lanças Aqui no chão Eu posso clicar Arrastar E pegar elas Ó Beleza É... Às vezes Demora um pouquinho Mais pra você treinar Porque pode ter Outras pessoas Treinando na mesma área Que você Que a gente chama aqui De respawn Então respawn É... Tem um tempo aí Que cada criatura nasce Não... Não é um tempo assim Ah... Você acabou de derrotar Ela já vai nascer Não, ó Observe que Aqui tem essa criatura E... Não tem mais Agora, ó Não tem mais Ó, nasceu uma criatura Eu vou atacar ela Agora eu tô usando a lança Ó, ó Olha a lança Olha a lança Ó, tá vendo? A lança Ela ataca de longe Ó Ó Olha só Olha só que legal Então eu tô atacando de longe Ó Ó Olha só Então eu não deixo ele chegar perto de mim E fico atacando de longe Claro Essas criaturas são fracas Você que tá level baixo É legal Pra te ajudar Vai ter outras criaturas É... Aqui perto Ó Aqui, ó Já teve Se eu apertar shift Deixa eu ver se ele mostra pra mim Deixa eu ver esse corpo aqui Ó a minha vida descendo Vou apertar shift Clicar, ó Isso aqui, ó Foi um jogador Que morreu, ó Tá vendo? Aqui aparece o nome dele Então ele acabou morrendo aqui, ó E... E isso, ó Existem outras informações que são mostradas Caso você queira ver É... Quando você toma um ataque E dá um ataque São server log Então a gente mostra essas informações Aqui eu tô envenenado Quando você fica envenenado Você vai perdendo dano por segundo Ó Eu tô perdendo dano Se eu descer ali embaixo Nesse level que eu tô Ó, é muita criatura junto Não dá Então, ó Pro meu level Né Pros meus itens Não é legal eu ir Agora O que que são essas skills E... Qual a diferença delas Isso que eu falei O Tibia Ele tem muitas estratégias Ele tem muitas possibilidades E você vai escolher Qual classe você quer ser Eu já já vou abordar sobre isso Sobre as classes Olha que cachoeira bonita Eu gosto um pouco de apreciar Que a... A visão do Tibia Olha que legal aqui de cima Muito bonita essa cachoeira Então basicamente Você tem várias opções Que você vai escolher O que que você quer Treinar O que você quer ser Então você pode ser Um mago Um druida Um guerreiro Ou um paladino São essas principais classes E cada uma delas Tem evolução Quando você ataca Com uma espada Né Ele vai Upar a habilidade Upar que eu falo Né Ela evolui Evolui a habilidade De espada Então temos É... Axe É... Machado Temos massa Temos... É... Habilidade com É... Distância Podemos dizer assim Habilidade à distância É... Luta à distância Né Seria o que? Eu atacar As criaturas À distância Usando ar e flecha Ou lança Ou faca Que tem uma faca Que ataca de longe Tem umas pedrinhas também Então se você quiser Ser um paladino Você deve focar À distância Então você já pode Treinar aqui Ó Com uma lança Por exemplo Que ela cai Das criaturas Você pode pegar Você já vai Treinar Observe que Eu comecei a atacar um pouquinho Ele começou a aumentar Ó Tá vendo? Escudo É quando você Usa É... Bota Na defesa Né E você defende Ali as criaturas E você tem o escudo Também Elas te atacam Então quando você usa Uma lança Você treina Distância Quando você usa Uma espada Você quer se especializar Em espada Beleza Aí você vai atacar De perto Você quer se especializar Em machado Beleza Você quer se especializar É... Em massa Você quer se especializar Em habilidades mágicas Que são... Que... O paladino Também usa É... Todos podem usar É... A habilidade mágica Mas vai ter classe Que vai ser mais difícil Evoluir ela Então você não vai ser um mago Não adianta você querer ser um mago Você pode ter um pouquinho De... Level mágico Mas você não vai ser um mago Quando você escolha Por exemplo Um paladino Ou um guerreiro Você vai ter mais habilidade Que o distância Porque a sua classe Você... O que você é É mais isso Então não adianta Você não vai conseguir Evoluir A habilidade mágica Do mesmo jeito Que um especialista Naquilo Então você escolhe Uma especialidade Que você vai evoluir mais E outros Você pode até treinar Mas vai evoluir mais devagar Então é assim que funciona O sistema de skill Beleza? É legal vocês aprenderem Essa parte Para que vocês decidam O que vocês querem ser Que é uma parte importante E quando você chega No level 8 A gente vai sair daqui Vai escolher qual classe A gente quer ser E quando você chega No level 20 No level 20 Você pode É... Evoluir Aquela classe que você já é Então você vai Se você é um guerreiro Você vai te tornar Um guerreiro um pouco mais forte Você vai regenerar Mais vida Se você é um mago Você vai regenerar Mais mana Se você é um paladino Também vai melhorar De uma forma geral Beleza? Agora eu vou mostrar O wiki E abordar rapidamente Sobre as principais Classes E para que eu possa Fazer isso Eu não posso Deixar aqui Por exemplo Abrir o navegador E deixar aqui O meu personagem Sendo atacado Então o que eu vou fazer? Eu vou Sair dessa parte Eu vou subir A escada E... Nossa Uou Quase Eu vou subir aqui E eu posso Deixar aqui Numa área segura Eu posso deixar Aqui em cima Você pode sair Daquele campo De batalha Que você treina Você pode subir aqui E agora eu vou Apresentar Sobre as classes As vocações Que você pode Ser Deixar aqui